Agora, de onde é que nasceu a ideia de fazer essa identificação pela pincelada, quer dizer, o projeto pincelada? Na verdade, isso tem mais do que 15 anos. Nasceu com a ideia do João Cândido Portinari, que é o coordenador do projeto Portinari, e do professor Jorge Vetschlin, da Departamento de Matemática aqui da PUC, que começaram a se questionar sobre os problemas de autenticação que o projeto Portinari muitas vezes era submetido. Tinha que autenticar um quadro. Isso criava, como eu já comentei antes, problemas complicados. E eles começaram a buscar, naturalmente, estando dentro de uma universidade que faz pesquisa na área de ciências tecnológicas, ciências exatas, uma maneira mais objetiva. Então surgiu a ideia de que, provavelmente, nessa mistura de cores, nessa maneira do pintor agir, nessa coisa essencialmente neuromuscular do pintor, nessa maneira dele tratar o contato do pincel com a tinta e do pincel com o quadro, deveria haver alguma coisa que fosse identificadora daquela pessoa, daquele artista. Então nasceu a ideia do projeto Pincelada. Qual é o resultado efetivo que se tem hoje com esse programa? Eu acredito que nós avançamos bastante. O fato de, nesse tipo de análise, por exemplo, nós termos combinado esses diferentes know-hows, essas diferentes competências de gente que trabalha com imagem digital, gente que trabalha com inteligência artificial, com técnicas de biometria, e poder gerar uma diferenciação automática entre dois pintores, inclusive dois pintores que certamente se influenciaram, porque, afinal de contas, Bianco era assistente de Portinari, conviveu com o Portinari por décadas. Então essa possibilidade do sistema computacional distinguir dois pintores de maneira automática e não qualitativa, ou seja, não depende da interferência do ser humano, eu acho que isso é um grande avanço nessa trajetória, que é uma trajetória bem complexa.